Música Que hablas? Que? Que? Acabo de conhecer um primo do Uruguai que fica me perguntando o que hablas o tempo todo. Ele não fala português? Fala só um pouco. Minha tia foi morar muitos anos no Uruguai e ele nasceu lá. O moleque tem 12 anos. Sabia que tem um membro uruguai na nossa comunidade virtual? É mesmo? Que doideira, hein? Doideira nada. Isso é globalização. Pela comunidade dá pra gente conversar com o pessoal do Brasil e do mundo inteiro. Eu sei. Tô zoando só. Como é que devia ser há 100 anos? Sem TV, sem telefones, nem internet? Socorro! Ah, não. Eu prefiro olhar pro futuro. Sabia que tem cientistas brasileiros que fazem muito sucesso no exterior? É. Quando se trata de conhecimento científico é com a gente mesmo. Pra mim, a melhor parte da globalização é conhecer as comidas de vários lugares do mundo, gente. Tinha que ser, né, Edu? Mas é. No outro dia, minha mãe comprou umas carnes da Argentina no supermercado. Eu vi também umas frutas secas que vieram do Marrocos. Pelo visto, seu estômago é o que mais fibra com a globalização, né? Eu fico bobo. Como essas comidas vêm de tão longe e não estragam. É, Marrocos é longe a beça. Mas hoje em dia, várias formas de conservar os alimentos quando eles vêm de longe, assim. É, tem sim. Existem vários aditivos químicos e embalagens especialmente pra isso. Eu acho que isso dá um bom tema pra nossa comunidade virtual. Ô, se dá! Um de vocês dois pode ir a campo e preparar uma pesquisa sobre os aditivos químicos usados pra preservação dos alimentos. Enquanto isso, eu já vou lançando o assunto aqui na comunidade. O que vocês acham? Poxa, Bruno. Eu combinei de levar meu primo uruguai pra passear essa tarde. Mas esse assunto me interessa. Principalmente se for pra eu provar as comidas. Me aguardem com novidades. Uma apressadinha, né? Ô, boa sorte, hein, Luísa? A gente quer dar uma incrementada nesse assunto na comunidade. Quer apostar que o tema Aditivos pra Conservação de Alimentos vai chamar a atenção de muita gente? Você acha? Claro, Luísa. Todo mundo come, não come? Então, todo mundo se preocupa com isso. Bom, pelo menos deveria se preocupar, né? Em como é feita a conservação de alimentos. Ainda mais hoje em dia, que é muito mais fácil cuidar disso. Por que você diz isso? As embalagens, por exemplo. As embalagens ganharam um grande destaque. Antigamente, Luísa, tudo era vendido a granel. Em saquinhos de papel. Granel? A venda a granel é aquela onde o consumidor pode escolher a quantidade que quer comprar. Atualmente, ainda é possível encontrar locais que vendem grãos a granel, como feijão, milho. Rações de cachorro também são vendidas dessa forma em alguns locais. Eu sempre comprei os grãos já embalados em sacos plásticos. Tinha um saco grandão e aí se pegava assim, ia colocando no saquinho pra pesar, né? Fica tudo exposto, né? No mercado não vende assim. É a granel da gente se servir. A gente espera que o empacotado seja baseado nos princípios básicos de higiene, que devem ser melhores, né? Eu acho que da forma atual é melhor, bem melhor. Hoje em dia, a maioria dos alimentos são embalados. E com as informações expostas nos rótulos, nos ingredientes e nutrientes. O engenheiro agrônomo já tinha me dito isso. É bem mais prático, né? Engenheiro agrônomo? Eu estou gostando de ver, Luísa. Mas é muito mais prático mesmo. Lá em casa, a gente faz compra de mês. E com tudo embalado adequadamente, fica fácil de transportar, de guardar, de administrar. Materiais como alumínio, vidro, plástico e papel ajudam muito a conservar os alimentos por mais tempo. Por que há tanta preocupação com os alimentos no mundo? Em primeiro lugar, porque os alimentos são a nossa fonte de energia. Em segundo lugar, um problema muito sério, que é o desperdício. Muitos produtos são perdidos antes mesmo de chegarem à mesa do consumidor. Isso não pode acontecer. Ah, então foi por isso que o homem resolveu aprimorar os métodos de conservação. Sim, esses métodos têm sido aprimorados em função da necessidade e da evolução do modo de vida do homem. Como a população tem aumentado muito, existe uma demanda muito grande por alimentos. Muitas vezes esses alimentos precisam ser conservados para serem consumidos em outro momento. Mas como é possível fazer com que os alimentos durem mais? O campo, existe um campo na indústria de alimentos que é a conservação de alimentos. E esse campo é muito estudado e muito desenvolvido. Os produtos processados, eles são adicionados a esses produtos, chamados aditivos, que têm a finalidade de aumentar a validade desses produtos, como por exemplo, os conservantes, os antioxidantes. E como podemos identificar, saber qual deles serve para quê? Bom, esses produtos processados, eles carregam no rótulo sempre o nome do aditivo ou a identificação, o código de identificação desses produtos. Por exemplo, nós temos aqui o corante natural. Esse corante tem a função de intensificar a cor natural do produto, melhorando a sua aparência. E os favorizantes que intensificam o sabor e o cheiro do produto. E além desses, existem vários outros aditivos. Ah, tá. Mas no caso do antioxidante, como funciona? O antioxidante tem a função de inibir a ação do oxigênio que pode decompor o alimento. Todos eles são identificados pela letra A e um número. Então, por exemplo, nós temos o A1, que representa o ácido ascórbico. O A2, o ácido cítrico. E os conservantes? Os conservantes têm a função de aumentar a validade do produto. Tem ação sobre bactérias, no caso nitritos e nitratos, ou a ação sobre fungos, crescimento de fungos, que são os ácidos orgânicos. Obrigada, professor. Você ajudou muito na minha pesquisa sobre conservação de alimentos. É isso, não tem de quê. Luísa, olha só o que eu perguntei lá na comunidade. Vocês sabem o que fazer para que uma maçã partida ao meio não escureça? E responderam? Vem ver. Se a gente pingar suco de limão ou de laranja na maçã, ela nos escurece. Mas vá por quê, tia? Porque o limão e a laranja têm ácido ascórbico, que é um antioxidante. É a chamada vitamina C. O gás oxigênio presente no ar reage facilmente com ela. Então, quando adicionamos o suco de limão ou laranja à fruta, o gás oxigênio passa a reagir com a vitamina C, que sofre oxidação antes do alimento. Ih, copiou do livro, é? Copiei não, su. Pesquisei no meu livro de ciências. Valeu, guri. Olha só, a galera tá mobilizada mesmo. Isso porque eu ainda não publiquei tudo o que eu aprendi hoje. Nossa, que cara é essa? Correu alguma maratona? Parece que esses moleques de 12 anos não cansam. Eu rodei atrás dele lá no zoológico pelo menos umas 15 vezes. Tô precisando repor minhas energias. Vai uma vitamina C? Vitamina C é um bom começo, mas acho que eu vou precisar do alfabeto todo. Hoje a gente conheceu mais um pouco sobre a conservação de alimentos. Descobrimos a existência dos aditivos antioxidantes, conservantes, flavorizantes, recursos para conservar os alimentos por mais tempo. Vale ressaltar que esses recursos não são a opção mais saudável para a nossa alimentação. O ideal é comer alimentos naturais sempre que possível, sem nenhum aditivo. Quando for ao supermercado, se liga, porque aí tem química. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.